Uma pessoa ficou ferida em um acidente de trânsito na rua Itá, em Aratiba, na manhã desta terça-feira. De acordo com populares, uma caminhonete modelo Montana fazia manobras para entrar em uma garagem quando atingiu a motocicleta que seguia pela via. O motociclista teve ferimentos leves. Ele foi socorrido e levado para a Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba. O acidente foi registrado pela Brigada Militar.